Oi amores, tudo certo? Eu vou ter mais um novo vídeo pra vocês. Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, nós vamos bater um papo hoje sobre... O galo, não. Nós vamos bater um balo, um balo. Nós vamos bater um papo hoje sobre humectação capilar. Sempre que eu dou dica de humectação, muitas pessoas me perguntam Deni, meu cabelo tá quebrando, meu cabelo tá ressecado, meu cabelo tá poroso. Que eu dou a dica, gente, faço humectação. Muita gente me pergunta, Deni, quais os olhos, quais são os seus olhos preferidos de momento? Quais os olhos que você usa pra fazer humectação? Hoje no mercado existe uma série, uma infinidade de olhos vegetais pra fazer humectação que você pode utilizar pra humectar os fios. Existem vários olhos mesmos, mesmos, existem vários olhos mesmo. Esses que estão aqui são os que eu mais estou usando no momento. É óbvio que isso pode mudar, futuramente eu posso começar a testar outros olhos. E caso isso aconteça, eu trago um vídeo pra vocês, pra atualizar vocês o que eu tô usando, beleza? Antes de começar os olhos, eu vou mostrar... Ai meu Deus, esse galo, tirando minha concentração. Antes de começar a mostrar os olhos pra vocês, eu queria falar um pouco do que é humectação e pra que serve, caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas. Caso você esteja começando agora a fazer o cronograma capilar, esteja começando agora nesse universo de tratamento capilar. Então pra você que não conhece a humectação, a humectação basicamente faz parte da nutrição. Ela vai fazer uma nutrição potente no seu fio, uma nutrição propriamente dita. Porque ao invés de estar colocando um creme ali que possui óleos, você vai estar colocando o óleo em si diretamente no seu fio pra humectar, pra humedecer, pra tratar desse fio. E pra quem é de humectação? Pra você que tá com o cabelo super, hiper, mega áspero, o cabelo com muito frio, cabelo opaco, sem brilho, cabelo totalmente danificado. Eu super indico a técnica da humectação. Quando você fala assim, cabelo tá danificado, cabelo tá se quebrando, automaticamente você pensa, ou algumas pessoas pensam logo na reconstrução. Sim, é bacana fazer a reconstrução, porém a reconstrução tem que ter aí um parênteses, tem que ter uma pacimônia, porque a reconstrução em excesso pode te dar um efeito rebote, pode fazer com que esse cabelo quebre mais, fique muito rígido, muito denso, e acabe quebrando com mais facilidade. Por isso, quando as pessoas me pedem dica de... Dê nem meu cabelo, tá quebrando muito, tá com uma quebra assim muito evidente, muito latente, tá triste, tá se partindo. Eu indico sempre a nutri-reconstrução, que é você fazer a reconstrução mesclando com a nutrição. Por quê? A reconstrução vai te dar esse corpo, vai impedir, vai interromper essa quebra, e a nutrição, ela vai te dar essa emoliência, ela vai lubrificar este capilar, fazendo com que esse fio, ele quebre menos, entende? Ele vai te dar uma flexibilidade maior no fio. Por isso que nutrição e reconstrução, quando o cabelo tá muito, muito, muito necessitado, muito quebrado, é bacana elas sempre caminharem juntas. E a humectação, ela tem uma importância muito grande no tratamento capilar, porque você vai estar usando óleos no seu cabelo, óleos vegetais. Todos os óleos que eu vou mostrar aqui pra vocês são extremamente ricos em ácidos graxos, ricos em ômega 9, ômega 8, ricos também em antioxidantes, que vai prevenir o envelhecimento precoce da fibra capilar. Isso é muito importante. São muito ricos em vitaminas. E além de auxiliar na nutrição e na maleabilidade da fibra capilar, também vai manter a água dentro do fio por mais tempo. Vai reter a hidratação, vai reter a água, vai reter as vitaminas dentro do fio por mais tempo. E a humectação é basicamente isso, é você aplicar ali o óleo no cabelo seco, aplica em bastante quantidade e deixa ele agir por no mínimo meia hora, ou no máximo uma, duas, três horas. Vai depender aí de como você tem o tempo, de como é a sua rotina, ou até mesmo você pode dormir com esse óleo no cabelo. Então é isso, agora eu vou mostrar os óleos que eu tô usando, que eu tô gostando muito, já falei demais, né? Vamos lá, mostrar os óleos. Vou começar falando de um óleo que tem resenha aqui no canal, que é esse óleo aqui da Salon Line, que é da linha Maria Natureza, por desde as castanhas. Esse óleo aqui é muito, muito bacana, ele possui um blend de ativos na fórmula, possui óleo de carité, óleo de amêndoas doce, e óleo de macadâmia, além também de outros óleos, óleo de semente de girassol, e também possui extrato de plantas. Eu particularmente tô numa vibe de pegar esses óleos que tão, sabe, que são mix de óleos, até por conta da praticidade. É óbvio que se você quiser ir comprar lá e lá, na sua loja de produtos naturais, comprar cada óleo separado, utilizar individual, fazer um mix, fica ao seu critério. Eu gosto, no momento, eu tô gostando de praticidade, de pegar um óleo que já tenha vários ativos, e aplicar no cabelo e ser feliz. Esse óleo aqui, ele tem essa vantagem, porque é um óleo totalmente liberado para as técnicas, não possui nenhum tipo de silicone, nem petrolato, são vários óleos, e ainda por cima tem outros extratos, que tratam muito do cabelo. O cheiro dele é muito forte, então se você não gosta de cheiro doce, pode ser que você não goste de este óleo, mas eu não tenho problema com ele, tá um cheiro bem docinho, de pirulito, e tem uma resenha sobre isso, olha aqui no canal, resenha completa, todos os produtos que tiverem resenha, eu vou deixar linkado aqui no box de informações e no cards. Outro óleo de Salon Line que eu amo, 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 este aqui, o da linha Meio Liso, hashtag Meio Liso Alinhado e Relaxado, este aqui tem um cheirinho bem mais suave, bem mais sutil, tá? Bem mais sutil mesmo. Com os principais ativos, encontramos o extrato de babosa, colágeno e também queratina. Na fórmula dele, encontramos o óleo de algodão, o óleo de argã, o óleo de semente de soja, também encontramos o óleo de Europa, ok, meu Deus, é o azeite de oliva, encontramos azeite de oliva, encontramos vários óleos mesmo, ele é um óleo assim, extremamente rico, não só de ativos, da nutrição em si, e também possui outros agentes que vão nutrir, possui colágeno também na fórmula, então é um óleo que eu gosto bastante, bastante, bastante. Outro óleo que eu também estou gostando muito, e é um dos mais famosos, eu acredito, é o óleo de coco, eu estou utilizando no momento, este aqui da Delara, esta versão aqui vem com 30 ml, e inclusive eu estou com ele no meu cabelo, este aqui é apenas óleo de coco, o óleo de coco puro, e o óleo de coco é um dos mais falados, se não for mais, é um dos mais falados, muito famoso, inclusive você encontra na maioria das máscaras, seja de hidratação, reconstrução, as pessoas sempre colocam ali um pouco de óleo de coco, para realmente tratar dos fios, porque possui bastante, porque o óleo de coco possui bastante ácidos graxos, e isso ajuda muito no tratamento do fio, e eu amo óleo de coco, assim, gosto muito, e no momento eu estou utilizando este aqui, da marca Delara, um óleo muito, muito, muito bom, que este aqui é um óleo bomba, vai Jojo, quem me mandou este óleo foi a minha querida Eduarda Queiroz, um beijo à minha flor, esta fórmula aqui é uma fórmula secreta, que ela coloca aqui um beijo de vários óleos, vários óleos vegetais, que ajudam inclusive no crescimento, no fortalecimento, contra quebra, pontas duplas, tem um cheirinho bem suave, tá assim, porque eu estou usando, também dei um pouquinho a minha amiga, que ela estava sem óleo, inclusive ela ama, ela é viciada em óleo de semente, de geração não, de semente de uva, ela ama, 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 inclusive hoje eu acho que eu vou comprar ele, para começar a testar, mas este aqui ele é muito fantástico, ele é muito bom, este óleo aqui mesmo, 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 então para você que precisa de um óleo, para bombar e acelerar a crescimento, para nutrir os fios, o óleo Baixo Jojo, é muito, muito bacana, tá, e qual é o último, o nome mais importante, um óleo que eu preciso trazer, uma resenha para vocês completa, este óleo aqui, que eu recebi da loja Mukirana Beauty, no box de informações, eu vou deixar o link da loja, tá, com o cupom de desconto, Denison Diamond, vocês ganham 5%, que este é o óleo cálice da Inola, eu não vou me aprofundar muito sobre ele, porque eu vou fazer uma resenha completinha, este vidro aqui, vem com 100ml de produto, vem nessa caixinha fina, assim, fofinha, e vem nessa embalagem linda, maravilhosa, este óleo aqui é um óleo multifuncional, você pode aplicar tanto no corpo, no rosto e no cabelo, possui um blend de 7 óleos na fórmula, é o óleo de argam, mirra, macadamia, ojon, amêndoas doce, jasmin e arecrim, possui esses óleos na fórmula, é um óleo diferente dos ovos que estão aqui, ele é o mais líquido, tá vendo, justamente como ele é funcional, para aplicar no rosto, tal, o corpo, então ele tem essa textura mais fininha, parece realmente um líquido, tem um cheiro de perfume, tá, um cheiro muito perfumado, para usar no cabelo, assim, como finalizador, você tem que ter muito cuidado, porque senão ele pesa, mas para o Mectar, ele é maravilhoso, para o Mectar, assim, ele é maravilhoso mesmo, 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 então assim, em breve vai ter resenha sobre esse óleo aqui no Arcálise, aqui no canal, então é isso, amores, para quem estava me perguntando, Dani, quais são os óleos que você está usando, você fala tanto de umaectação, quais são os seus óleos preferidos no momento, então são esses óleos, assim, não é por ordem de preferência, mas é os óleos que eu estou intercalando, sabe, quando eu vou fazer umaectação, eu pego um, vou fazer umaectação, eu pego um e aplico no cabelo, e o cabelo super responde bem a umaectação, eu estou sempre fazendo, Dani, quando fazer umaectação, quando eu vou fazer umaectação, uma vez por semana, duas vezes, de vez por semana, vai depender muito do seu tipo de cabelo, vai depender muito de como está o seu cabelo, da sua estrutura capilar, de como está o seu cabelo no momento, porque o nosso cabelo, ele muda, dependendo do lugar que a gente esteja, dependendo da química que você fez, ou dependendo até da estação do ano, então assim, não existe muita regra, o importante é você ir testando, e ver como o seu cabelo vai responder, se você usa mais de uma vez por semana, ou uma vez por semana, enfim, você vai testando aí, para saber qual, como na verdade, o seu cabelo responde melhor, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida em relação a um desses olhos, desses olhos, trava a língua isso, desses olhos, deixem aqui nos comentários, está chegando aí agora, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana, isso é um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, a nossa família, a família Diamond, hashtag família Diamond, caso vocês tenham algum desses olhos, caso vocês tenham testado, algum desses olhos, destes, ah gente, essa palavra é uma trava a língua, caso vocês tenham testado, algum desses olhos, comenta aqui embaixo, qual foi a sua experiência, é muito importante, que você compartilhe conosco, a sua experiência, para me acompanhar mais pertinho, meio que em tempo real, me acompanha lá no Instagram, arroba Denison Diamond, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo enorme, tchau, até o próximo vídeo, tchau.